Você que segue o Metrópole News viu ontem uma notícia muito triste aqui no nosso portal. Uma moça que morreu envenenada pela própria irmã e não foi só ela a vítima não. Mauricéia, a assassina de Jusceli, também atentou contra a própria vida e a vida de mais dois irmãos. E quando foi interrogada pela polícia, a criminosa alegou que já estava cansada de cuidar dos irmãos que possuíam deficiência intelectual e queria acabar com toda aquela luta, queria acabar com todo aquele sofrimento e se achou no direito de praticar o crime. Mas ocorre que só Jusceli foi de fato levado à morte. Mauricéia conseguiu sobreviver e os outros dois ainda seguem internados em hospitais na cidade de Garanhuns. Agora, pessoal, eu vou dar a minha opinião sobre essa atitude da assassina, sobre essa atitude de Mauricéia. Essa moça, além de ter sido presa por assassinato e tentativa de homicídio, cometeu um outro ato que não se fala. Ela não pensou na dor do pai. Aí eu pergunto pra vocês, ela foi cruel ou foi também egoísta por pensar somente em si mesma? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e vamos conversar um pouquinho sobre isso.